Oi gente tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Aqui é Simone Garcia do Criando no Quintal E neste vídeo eu venho mostrar para vocês como fiz uma casinha de passarinho de MDF Bom gente eu tenho essas duas casinhas aqui ó casinhas de passarinho tá que eu comprei em lojinhas de artesanato já tem um tempinho já né E agora eu resolvi mexer nelas trabalhar nelas né Porque tipo o artesanato ele não precisa ser só uma peça que você confecciona ela né Você faz ela desde o início Você pode estar também comprando peças já prontas né Como essas peças aqui que são cortadas a laser ó Isso aqui é mais fácil de eu mostrar Essa grandona é igualzinha essa daqui né Só que a menorzinha é mais fácil de eu mostrar ó Vem o telhadinho separado tá Você pode também estar trabalhando e estar fazendo suas peças com pecinhas que a gente já compra pronta né É um outro tipo de trabalho né Um outro tipo de artesanato Mas gente não deixa de ser um artesanato valorizado também né E mais pra quem às vezes tem dificuldade de estar fazendo peças Não tem ferramentas pra estar cortando as madeirinhas Ou simplesmente porque a pessoa não quer né A pessoa quer mesmo trabalhar com pecinhas já prontas E aí gente eu vou dar um jeitinho Nessas casinhas e transformar elas Deixar elas mais delicadas mais bonitas Tanto pra você vender né Essas pecinhas aqui Como também pra você estar dando de presente pra alguém Ou você estar vendendo né Pra você ter uma rendinha extra Pra você na sua casa tá bom E vamos lá Eu vou mostrar pintando essa maiorzinha aqui E depois eu mostro as duas né Mais ou menos como que ficou tá bom Então vamos lá Eu vou iniciar A pintura olha aqui ó Ela é separadinha Dá pra você fazer um porta treco Como também dá pra você Enfeitar né A única coisa que eu não recomendo gente É tá colocando esse tipo de peça né Esses MDFs aqui no templo Pra tá tomando chuva e sol né Porque elas não aguentam tá O que que acontece Elas incham Elas incham e elas deformam totalmente a pecinha Então se vocês forem colocar Às vezes do lado de fora Uma pecinha dessas aqui Coloque num lugar abrigado Coloque num lugar onde elas não vão tomar chuva e nem sol Mas de resto é uma pecinha Que se você colocar ela num lugarzinho Que proteja essa peça Nossa dura muito tempo Dura uma vida Tá bom Então vamos lá Vamos iniciar aqui ó Bom e pra trabalhar nela gente Eu vou tá separando aqui As duas peças né A parte de baixo E a parte do telhado Bom gente Pra mim tá trabalhando com as tintas aqui Eu preferi primeiro Tá passando uma tinta Tipo de um fundo aqui Nessa parte tá Daí já vou aproveitar E com a cor que eu vou fazer o fundo Eu já vou pintar a parte de dentro da casinha tá E vou passar um fundinho aqui E pra fazer esse fundo Eu vou usar essa tinta chalk aqui ó Tá Pra dar uma cobertura bem uniforme Pra depois a tinta que eu passar por cima Que vocês podem tá passando Só a acrílica fosca Aqui nessa peça Mas eu tô preferindo fazer assim Tá bom Vocês podem tá passando A branca também Tá Pra dar um fundo aqui nessa peça Mas eu vou tá usando essa tinta chalk aqui Tá bom Como vocês tão vendo gente Eu vou começar primeiro pela partinha de dentro da casinha né Pintar toda a parte de dentro da casinha Pintar aqui o telhadinho também Tá Vou passar a tinta em toda a peça gente E depois eu volto mostrando pra vocês O resultado tá Dessa primeira camada de tinta Tá bom Bom gente Depois de pintado né Depois de passar desse fundo Ficou assim ó Tá ó Pintei por dentro Por fora né A pequenininha também ó Né E aí gente Agora aqui Eu vou fazer o que Eu vou dar uma lixada Né Porque geralmente o MDF Quando a gente passa uma tinta né A chalk ela ficou menos Menos É Arrepiada né Mas geralmente quando a gente passa uma tinta Num produto né Numa peça de MDF A tendência é o MDF ficar Um pouco Cheio de Peludinho né Como se tivesse arrepiado A madeira Então é bom a gente tá Passando uma lixinha Eu já passei já É Né Algumas partes aqui Vou passar aqui nessa parte de trás E gente Nada muito Né De muito lixamento Só dá uma lixadinha mesmo Pra dar uma quebrada mesmo Nessa Nesse arrepio que fica do MDF Tá E aí depois de lixar Gente Aí a gente vem pintar Né E aí gente Essa base de baixo aqui Eu vou pintar de uma cor E essa aqui Eu vou pintar de outra Não sei ainda Que cor Que eu vou escolher Pra essa base aqui Mas pra casinha De passarinho Maior Eu vou tá pintando Com essa tinta PVA Aqui da Acrylex Tá Com essa cor aqui Ó Turquesa Tá Mas vocês podem tá pintando Com a tinta que vocês quiserem Com a tinta que vocês tem aí Tá bom Então vamos lá Eu deixei aqui Sem pintar gente Porque na realidade Essa pontinha aqui Eu acho que eu vou pintar Ela da mesma cor Que eu pintar o telhadinho Tá bom Era pra me ter delimitado aqui Com uma Uma fita crepe Alguma coisa Mas eu não fiz Mas não tem problema não Né Vai assim mesmo Mas o certo Gente Eu aconselho vocês Tá colocando uma fita crepe aqui Tá Ou então Vocês pintam tudo Com um azulzinho Não tem problema Tá Mas eu prefiro pintar Essa parte aqui Com a mesma cor Que eu vou pintar o telhadinho Tá bom Bom Eu vou pintar As três laterais aqui Né Com essa mesma cor E volto mostrando Pra vocês Como ficou E aqui O telhadinho Gente Eu vou tá usando Eu acho Que o camurça Queimado Essa cor aqui Eu vou tá usando Pra pintar o telhadinho Tá Eu vou terminar De pintar a casinha Vou pintar o telhadinho Aqui Com o camurça E volto mostrando Pra vocês Como ficou Tá bom E vou pintar Também a nossa casinha Pequenininha também O telhadinho Com o camurça E essa partezinha De baixo Eu vou escolher Aqui uma cor E já volto mostrando Pra vocês Que cor que eu escolhi E como que ficou Tá bom Bom gente Ficou aqui sim As casinhas Depois de pintado Olha Opa Que gracinha Que ficou Essa aqui Gente Eu pintei Com o violeta Essa cor Essa cor aqui E misturei Um pouquinho De branco E aí Ficou assim Mais clarinho O telhadinho Eu pintei Com essa aqui O camurça Queimado Tá bem No finzinho Até Mas eu pintei Aqui embaixo Bem pertinho Aqui na partezinha De baixo E o telhadinho Eu pintei Com o camurça Queimado Tá assim Ainda Na parte De dentro Ficou com aquela Primeira cor O areia Rosada Não pintei Por dentro Pintei só Por fora Aí depois Que eu pintar Tudo bonitinho Eu venho E colo O telhadinho E a casinha Maior Gente Eu pintei Com essa cor Aqui Eu pintei Aqui com o Turquesa E misturei Um pouquinho De branco Pra ela não Ficar tão Escura Eu fiz Uma corzinha Mais lavadinha E o telhado Gente Eu pintei Com a mesma Cor do outro Telhadinho Camurça Queimado E eu fiz Aqui a mesma Coisa Pintei Aqui embaixo Os pezinhos O telhado Que ainda Não tá colado Fiz a mesma Coisa Com a parte De dentro Igualzinha Casinha Pequenininha Bom Aí agora Gente Eu vou Tá dando Uma lixadinha Aqui Nas laterais Aqui Da casinha Pra dar Uma desgastadinha E é isso Aqui Uma lixadinha Aqui na Lateralzinha E aqui Também Agora Vou separar Os telhadinhos Vou deixar Meio de lado Aqui E vou Tá pintando Gente Fazendo Uns tracinhos Aqui Pra desenhar Uns raminhos De flores Uns ninhos Vamos ver Vamos ver O que vai sair E eu vou Tá usando O marrom Escuro Tá Eu vou Tá usando O marrom Escuro Que é a tinta PVA E vou Usar Um pincelzinho Bem fininho Que é esse Aqui Mas vocês Podem Tá usando O pincelzinho Fininho Que vocês Tiverem Aí Aqui Tá vendo Aqui Ele é Bem fininho Né Olha Aqui Bem Fininho Aí Aí a gente Vai Molhar Esse Pincelzinho Aqui Molhar Esse Pincelzinho Aqui Venho Passando Aqui No marrom E tirando O excesso Aqui E vamos Ver o que Vai dar Gente Porque eu Não sou Artista Plástica Não Tá Sou Uma Curiosa Como eu Já falei Pra vocês Eu Quero É Fazer Como se fossem Uns raminhos Vamos ver O que Dá Vamos lá Gente Fazer uns Raminhos Aqui Na Portinha Bom E é Isso Agora Vou Fazer Umas Folhinhas Aqui Bom Gente Daí Vocês Podem Tá Usando É A tinta Ou a tinta Acrílica Ou a tinta PVA Nos tons De verde Mas eu Não tenho Tá Aí Eu tenho As tintas Acrílicas Mais assim Ó Essas aqui De bisnaguinha E eu vou Usar Esses três Tons Aqui Ó O verde Oliva O verde Inglês E o verde Músico Tá Já separei As tintinhas Aqui embaixo Aqui No isopor Ó Tá aqui E agora Gente Eu vou Tá fazendo Umas folhinhas Aqui Nos raminhos Que eu Fiz Né Anteriormente Vou Tá usando Esse pincelzinho Aqui Ó Mas Vocês Podem Tá usando O pincelzinho Que vocês Tiverem Aí Tá bom E vamos lá Molho O pincelzinho Tá Aqui Molho O pincelzinho Dá uma hidratada Né Aí Dá uma secadinha E vamos Aqui Como vocês Podem perceber Aqui Né Gente Eu não tenho Traços Muito Bonitinhos Não Tá Algumas Coisas Eu consigo Pintar Com os traços Bem delicados Mas algumas Coisas Eu não tenho O traço Muito delicado Não Então É assim Eu não vou Deixar De fazer Por isso Não Né Eu acho Que a gente Tem que ser Assim A gente Não pode Se limitar A fazer Uma coisa Porque acha Que Ah Porque fulano Cicrano Desenha Tão bem Pinta Tão bem Ou não Não Vamos fazer E vai ficar Lindo também Tá Vamos lá Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Bom Gente É isso aqui Olha só Como é que Tá ficando Bom Gente Agora Eu vou Estar usando O amarelo O ouro PVA E a branca Também PVA Aqui A branca PVA E vou Estar fazendo Umas Florezinhas Aqui Tá E vou Estar usando Gente Ó Pra fazer As pétalas Eu vou Estar usando O bumbunzinho De um pincel Aqui Pode ser Qualquer pincel Que você Tenha aí Tá bom E vamos Lá Lá Tchau 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 Se inscreva no canal. Vou fazer aqui também nas laterais, vou fazer no pequenininho, ó, vou fazer aqui. Depois que secar, eu volto fazendo os miolinhos com amarelo ouro, tá bom? Bom, agora secou, né? E eu vou fazer os miolinhos das florzinhas com o amarelo ouro, tá bom? E eu vou fazer os miolinhos das florzinhas com o amarelo ouro, tá bom? Fiz algumas bolinhas brancas, ó, só assim. E também algumas amarelinhas, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, só isso aqui, ó. E na casinha pequenininha, ó, também, ó, tá? Agora eu vou passar aqui os miolinhos também, tá? Só tomar mais cuidado, né, gente? Porque a casinha, como a pequenininha, como é muito pequenininha, a gente fazer um trabalhinho um pouco mais delicado. Mas fora isso, é a mesma coisa, tá bom? Bom, é isso, gente. Só esperar secar agora. Bom, gente, e depois de seco, ó, como é que ficou a nossa casinha, olha. Aqui, ó. Olha que gracinha, ó. Você vê, né, gente? Eu acho que o importante é a gente fazer as coisinhas, sabe? A gente não ficar se apegando muito porque, ai, porque eu não sei pintar direito. Ai, eu não vou fazer porque o meu não fica bonito. Olha que gracinha, ó. Uma pintura bem basiquinha, sabe? Bem de boa mesmo, bem orgânica mesmo. E ficou tão fofinho, olha. Aqui, ó, a pequenininha, ó. Como é que ficou. E aqui, gente, na pequenininha, ó. Eu já até, já fui pra um próximo passo, né, ó. Ainda não colei, ó. Mas eu já fui até pra um próximo passo, ó. Tá vendo que aqui tá mais escurinho? O que que eu fiz? Agora eu vou fazer nessa grandona aqui e vou mostrar pra vocês. Eu passei, ó, o betume em cera. Betume da Judé em cera, que é da Acrylex. Tá bom? Peguei um pincelzinho, ó. Coloquei um pouquinho aqui no usupor, ó. Peguei um pincelzinho de cerdinhas duras, porque eu quero dar um efeito mais escovado, tá? Aqui nem tem mais a, a, o número, né, da marca do pincel. Mas aqui, ó, é um pincelzinho bem velhinho mesmo, de cerdas duras. E aqui, gente, eu quero dar um efeito escovado com esse betume, tá? Daí, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui na partezinha de baixo primeiro, ó. Eu passo aqui no betume, ó. Passo aqui no betume. E aí, venho, ó, passando aqui na nossa peça, ó. Na nossa casinha de MDF, ó. Aqui, ó, onde foi a divisão, né? Ó. E agora, gente, vem passando aqui em todas as quininhas aqui do nosso trabalho, ó. E puxando, ó. Agora, vem aqui, ó. Ó. E puxando também, ó. Tá vendo, ó? Dando esse efeito meio escovado. E aí, ó. E aí, ó. Bom, vou fazer isso aqui em toda casinha, tá? Vou fazer em toda casinha e vou fazer também no telhadinho, ó. Bom, vou fazer isso aqui. Bom, vou fazer isso aqui. E é isso, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Daí, serzinho escovado, envelhecido na peça, tá? Eu vou passar em toda peça aqui, tá? Vou esperar secar e volto mostrando pra vocês como ficou, tá bom? Bom, gente, ficou assim, ó. Depois de passar do betume, olha. Que gracinha que ficou. Essa aqui eu já até mostrei pra vocês, né? E essa daqui é grandona. Olha só como que ficou lindinha. Ainda não preguei. Olha. Como é que ficou lindinha. E daí, gente, agora vamos pro acabamento, né? E eu vou fazer o acabamentinho. Bom, aí o que que eu fiz? Eu peguei uns gravetinhos, né? Que eu já tinha aqui em casa, ó. Ó. Tá? Desse gravetinho aqui, ó. Tá? Que eu achei na rua. Achei na rua. Não sei se no mato. Eu não sei exatamente onde eu achei. Mas é um gravetinho, tá bom? E aí, ó. Eu cortei esses dois pauzinhos aqui, ó. Esses dois pedacinhos aqui. Esse maiorzinho eu vou colar aqui. E esse menorzinho eu vou colar aqui. E vou tá colando, gente, com cola quente. Aqui, gente, ó. Já tá coladinho aqui, ó. Tá? Um gravetinho aqui. E o outro gravetinho coladinho aqui, ó. Né? E aí, gente. O que que eu quero fazer? É uma casa de passarinho, não é? Então, eu vou colocar o passarinho aqui. Tá? Eu tenho aqui, ó. Olha só, gente. Tem mais um aqui, ó. Esses passarinhos aqui que eu comprei em uma loja de artesanato aqui da minha cidade, né? Na loja Feito à Mão. Tá? E eu vou pregar um desses passarinhos aqui nesta casinha aqui. Que eu acho que o tamanho fica legal. Eu vou colar a tampa aqui da casinha. Vou tá colando com cola quente mesmo, tá? Eu vou colar a tampa das duas casinhas e já volto. Olha, gente. A tampinha tá colada já. Pode colar com qualquer cola que vocês tiverem, tá? Inclusive, cola branca, cola instantânea, tá bom? Mas eu colei com a cola quente pra ser um pouquinho mais rápido, tá? Então, como eu falei pra vocês, ó. Eu vou escolher um desses passarinhos aqui pra mim tá colocando nesta casinha. E nesta casinha aqui, eu também não vou deixar de colocar um passarinho, né, gente? Aí, eu tenho desses passarinhos aqui, ó. Ó. São passarinhos de gesso, tá? Que a gente compra também em lojinha de artesanato. E eu tenho esse aqui que já tá pintado já. Tá? Eu passei um betume nele, tá? E passei um douradinho nele e ele ficou assim. Tá? Mas você pode tá pintando da cor que você quiser. Eu não vou tá mostrando pra vocês. Porque não tem necessidade, né? Não... Se vocês quiserem, eu posso tá ensinando pintar o passarinho assim, tá? Mas, então, é isso aqui, ó. Esses passarinhos aqui que a gente compra. Paga tão baratinho. Acho que eu paguei dois reais, um e pouquinho. Um pacotinho com dois passarinhos desses. E vou colar esse aqui nesta casinha. E esse... Deixa eu ver qual, gente. Esse aqui tá muito na cor da casa, né? Esse aqui também tá bonitinho. Ah, eu acho que ficou bonitinho esse aqui. Peraí. Bom, gente. Eu escolhi, acho que o azulzinho. Vou colocar o azulzinho aqui. Será? E agora? O que vocês acham? Bom, qualquer um deles vai ficar bonitinho, né? Mas a gente só pode colocar um passarinho só. Ó. Esse aqui some na porta. Esse aqui aparece mais, né, gente? Eu acho que é o amarelo. Vou colar esse amarelinho aqui com cola quente também, tá? E vou colar esse passarinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho dessa palhinha aqui. Aqui dentro aqui da casinha. Vou colocar nessa daqui também. E agora eu vou colar os passarinhos. Vou colar os passarinhos. E vou envernezar a peça, tá? O verniz, ó. Olha, gente. Eu vou estar utilizando, ó. Esse verniz aqui, ó. Tá? Que eu compro em loja de material de construção. Em loja de tinta de casa, sabe? Essas lojas que vêm de tinta pra gente pintar casa. A gente acha lá. E não é caro, tá bom? Mas vocês podem também estar usando um verniz para artesanato. Eu gosto de usar esse aqui que é mais barato, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou colar os passarinhos aqui. E depois volto mostrando pra vocês como ficou. Bom, gente. Olha. Depois de enverneizado, colado. Olha só como é que ficou, gente. Que gracinha. Ficou bem bacaninha, né? Dá pra você vender. Dá pra você dar de presente pra alguém, né? Como dá também pra você estar decorando a sua casa, né? E essa casinha, gente. Eu não lembro exatamente o preço que eu paguei. Eu paguei, acho que nessa casinha aqui. Acho que uns 12 reais. 10, 12 reais mais ou menos. Na internet tem pra vender também, tá? No Mercado Livre. Na Casa da Arte. No Palácio da Arte. Tem dessas casinhas aqui pra vender. Eu paguei. Não me lembro direito, gente. Nesse passarinho aqui. Como eu falei pra vocês. Eu comprei esse passarinho numa loja de artesanato aqui na minha cidade. Paguei bem baratinho. Paguei 2 e pouquinho. 3 e pouquinho. Uma coisa assim, né? Eu comprei uns 4. Como eu mostrei pra vocês já, né? E olha a outra aqui como é que ficou. Que gracinha também, né? Gente. Olha só. Bem delicadinho, né? Essa aqui, se eu não me engano, acho que foi 2 e pouquinho essa casinha. Esse passarinho, como eu falei pra você, pra vocês, acho que foi 2 e pouquinho também o pacotinho. E olha só que gracinha que ficou. Uma pinturinha bem orgânica, sem muita técnica. Aliás, sem técnica nenhuma, né? E ficou tão bonitinho. E aí, gente? O que vocês acharam de mais esse projetinho aqui do canal? Eu adorei fazer. E com esse projeto, gente, eu quis mostrar pra vocês que vocês também podem estar comprando peças de artesanato em lojas ou na internet, pra vocês estarem só pintando essa peça. Não necessariamente vocês precisam estar produzindo uma peça desde o início, entendeu? Pra vocês poderem estar trabalhando nelas e, às vezes, estar vendendo essas peças. Vocês vejam que esse trabalho é uma pintura bem orgânica, bem básica, entendeu? E, gente, a gente tem que desapegar um pouco, porque, às vezes, a gente acha que a gente não pode estar fazendo um trabalho artesanal, porque a gente não sabe pintar, porque a gente não sabe cortar ou porque não tem as ferramentas. Existe, sim, no mercado, muitas peças maravilhosas que a gente pode estar adquirindo num precinho bem bacana e a gente possa estar trabalhando nelas e deixar um artesanato bem bonito e vendável. E, como eu já falei, gente, o importante é a gente dar a cara a tapa e fazer as coisas. Não deixar de fazer, porque a gente, às vezes, não consegue fazer uma pintura igual a de algum artista que você viu. O importante, gente, é a gente colocar o nosso coração nesse trabalho, nessa peça, nesse artesanato e colocar aquilo que tem dentro da gente pra fora, como arte. Porque a arte é isso, gente. A arte é colocar pra fora, numa peça, num papel, numa tela ou numa casinha de passarinho, aquilo que você tem dentro do seu coração. Bom, gente, espero realmente de coração que vocês tenham gostado de mais esse projetinho aqui do nosso canal. E, se gostaram, gente, não esqueçam, tá? De curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais. E estamos crescendo, gente. Essa semana, batemos o número de 10 mil inscritos. Olha só, gente. Nunca imaginei. É muita gente. Eu estou muito feliz. E queria dizer a cada um de vocês, dos nossos mais de 10 mil inscritos, o nosso, mais uma vez, muito obrigada. Isso mostra o quanto é importante, se vocês gostam do nosso canal e assistem os nossos vídeos, irem lá e se inscrever. Tem muita gente aqui no canal que curte os nossos vídeos, que comentam, que assistem, mas acabam esquecendo de ir lá e se inscrever no nosso canal. Dá uma olhadinha lá. Se vocês são inscritos do nosso canal e se vocês não são inscritos, vão lá, gente. Se inscrevam. Bom, gente, é isso. Por hora, a gente vai ficando por aqui mais uma vez, mas aguardamos vocês nos próximos vídeos. Beijo, gente. Tchau. Tchau.